Após o título da quadríplice-coroa, a gente vai para o Borussia. Não é nada de tríplice porque vencemos Copa do Brasil, Brasileiro, Libertadores e Mundial. Os quatro títulos possíveis. Despedimos aí do futebol brasileiro, vencendo o Botafogo na decisão do Brasileirão. Compitiu, artilheiraço, 18 gols à frente do John Kennedy. Papamos também o título da Copa do Brasil diante do Vasco. Nessa além de artilheiro, o Pitbull foi o jogador do torneio, o craque, assim também como no Brasileirão. Com o título da Liberta, a artilharia também veio junta. No Mundial, um jogaço diante do Liverpool na decisão, eliminando o Alnars do Cristiano nas semifinais. E o Pit meteu quatro gols em dois jogos, o artilheiro disparado. E detalhe, o craque do torneio também. Encerramos essa temporada com inacreditáveis 91 de over, duas estrelas máximas em carregador de bola. E ainda 60 partidas disputadas com 55 gols e 7 assistências. Ele foi decisivo com uma média acima de 1, porque é gol ou passe. É espetacular essa temporada. Iniciamos a carreira no Botafogo de Ribeirão Preto, 74 jogos, 50 gols. No Santos, 102 partidas, 83 gols. Na seleção brasileira, 21 jogos, 14 marcados. E a situação? Olha como ela está. Cuiabá, Cruzeiro, Red Bull e o Mirasol estão de volta. Também se Grêmio, Esporte e Guarani rebaixados. Temporada 2024 começa agora. E como vocês sabem, a gente está sendo apresentado aí no Borussia novamente, né? Assinamos o contrato e agora mais uma vez assinando só para fazer aquele marketing básico. O Pitbull vai estrear agora e já estamos no meio da temporada europeia. Já que ela começa diferente da do campeonato brasileiro. Estou ligado que a gente usou a 99, mano, e jogamos demais no Santos com ela, né? Nossa melhor temporada. Porém, véi, a Pitbull é camisa 9, pai. Vamos tentar ganhar ela ali do Sebastian Haller, o atacante do Borussia. E eu não vou ficar de bobeira, né? Já que o time deles é amarelo, a gente tem que fazer aquele marketing, aquela puxada de saco aí diante da torcida. Por esse motivo, o Pitbull vai voltar a ficar loiro e vamos mudar o visual. Dá uma ligada e deixa aí nos comentários se ele ficou mais jovem com esse novo visual. Meteu o Moicano ali, hein? Será que vai deixar crescer mais? Ainda temos mais seis meses de patrocínio com a Adidas e depois a gente vai definir o nosso futuro. Mas para agora, vamos tentar uma chuteira que combine. E essa tem as cores amarelo e preto do Borussia. Eu achei maneira. Comenta aí o que vocês acharam. Atualizando a situação do time, ainda estamos brigando pelo título. O Bayern de Munique disparou, mas no exato momento estamos fora até da próxima Liga dos Campeões. Estamos indo para a Europa League. Os times que estão caindo ali, o Bochum já foi time do pai do Pitbull, do Peter Garra. O lendário Garra, goleiro, ele já jogou pelo Bochum. Infelizmente não estamos na Europa League nem na Champions, apenas na Pokal, que é a Copa, tipo a Copa do Brasil, mas a Copa da Alemanha. E nessa situação, olha como o nosso time está. A gente eliminou o Stuttgart nos pênaltis e vamos pegar o Schalke 04 pelas quartas de final. Mas antes disso, no calendário, vamos que vamos para cima do União Berlim, que está disputando com a gente ali a quinta, quarta posição. Bem interessante. Temos o Colônia, temos o Hertha Berlin, temos o fechamento da janela, Wetter Bremen, provavelmente o Borussia Mönchengladbach na 22ª rodada. A escalação do nosso time em Pitbull subiu para 92 e pela primeira vez na carreira não seremos um centroavante isolado. Temos o nosso companheiro ali, que é esse maluco, o Daniel Mellen. Ele tem 27 anos, 81 de over. No banco de reservas, provavelmente a gente vai disputar ali também com outro companheiro. Além do titular, temos ali o Moukoko, 81 de over. Tem o Sebastian, que está com a 9, mas acredito que ele não vai ter muitas chances nesse time. E lá embaixo tem mais um centroavante, o Anthony Modeste, que não é modesto, mas ele está com 70 de over apenas. Aí sim ele é modesto. Outro jogador que eu acho bem interessante é o Julian Brandt. Já jogou muito aí pela seleção alemã, mas também já está com 30 anos, não evolui mais do que os 80 que ele tem. E aí, os caras já estão atravessando ali o túnel de acesso programado. Mas é esse pique, olha só como está lindo o estádio aqui na Bundesliga. Estamos jogando na nossa, mano, na nossa arena. E o bicho aqui vai pegar, vai ser difícil ganhar do Borussia. Eu espero, hein? E combinou bastante o cabelo do Pitty junto com a chuteira e o uniforme titular do Borussia. Vem que vem, que cano de voadora nesse like. Se inscreve aí embaixo se você é novo. Ativa o sininho. Me siga no Instagram, Geração Gamer 2 e Geração Gamer 3. Meus outros canais aqui no YouTube. Todos são de futebol virtual e cada um tem um segmento interessante. Se vocês curtem, dão uma olhada. Tem Mobile e tem FC24 rolando. O Pitty já domina a primeira. Marcação está em cima, ele dá o tapinha, corre e pede por cima. Ela vem por baixo. Se ele metesse aquela cavada encobrindo o primeiro zagueiro, Pitbull só ia escorar para a rede. Vamos que vamos. Pitbull atual melhor jogador da América do Sul, rei da América. E a gente conquistou pela segunda vez. No início da carreira e agora, depois dessa quadríplice coroa. E vamos tentar agora o grande objetivo de todo jogador, né? Vencer a bola de ouro, vencer o prêmio de melhor da UEFA e tudo mais. Temos uma tarefa difícil aqui que é botar o Borussia no G4 e quem sabe ainda sonhar com o título. Bairro de Munique está a nove pontos do nosso time. Oi! Aceita! Verdade que esse início aí está conturbado, hein? A gente está jogando com mais tempo porque estávamos aí com as decisões do Mundial, Libertadores, onde a gente jogou 12 minutos. Mas depois o tempo vai voltar para os 6 que normalmente jogamos. Tem mais bola. Pitbull vem na passagem, pediu essa já emendar para o gol. Estava sem ângulo, mas tinha que chutar mesmo. Eu acho que não está com 12 minutos, né? Está passando rápido o relógio. Essa bola estava na canhota do Pitbull. Zagueirinho estava longe, mas o goleiro estava esperto demais. Mais jogada, o Pit vai chegando, fechando. Bola para ele, Pitbull! E salvou o goleiro do Union Berlin. E o rebote quase deu bom para a gente. Eu estou movimentando para caramba com o Pit, mas não estou entendendo o nosso treinador. Ele está seta para baixo, cara. Borussia jogando aqui, tem que ir para dentro. Aí o Pit, meteu essa na primeira trave e vem de novo. Carrinho ali. Primeiro tempo acabou. A verdade é que a gente se movimentou para caramba. Pitbull está mostrando vontade, mas futebol está faltando nesse início. Leva um tempo para entrosar. A gente está tentando entrosar o mais rápido possível. Mas vamos, concentração. Vê se sai o gol aí no segundo tempo. Estão colocando o Brandt. Acredito que esse cara aí vai ser o melhor jogador ali para o meio para acionar o Pitbull no ataque. Tem um tapa. Pitbull disparando. Meteu um bolão para ele. Vai, Pitbull! Ganhou! Ah, foi tocado, né? Dava para seguir, Pit. Pit. Tentou cavar uma falta ali. Eu acho que foi. Mas juiz europeu. Não é sul-americano. Não é qualquer falta que ele vai marcar, não. Os caras gostam de deixar o jogo seguindo. E olha essa bola na área para o União Berlim. Tava aí o nosso paredão. Só rola. Só rola. Mete o lançamento. É com o Pit. Olhou para a área. Já vem para o cruzamento. O corte do zagueiro foi mais do que providencial. Pitbull tenta cavar. Falta malandrão. Malandrão demais o Pitbull. Aí vem geral para a grande área. Pitbull tentando escapar do camisa 3. O cara é até mais alto que o Pitbull. Mas o cara parece que tem duas molas nos pés. Ele consegue subir mais que todos. Só que dessa vez a testada foi longe. Vamos, Borussão. Bora. Acredita. Pitbull na área, hein? Será que vai mandar? Vamos tentar a jogada mais curta. Vou dar opção. Isso, isso, isso. Prepara. Está marcado. O Pit tenta escapar. O cara está igual um carrapato. Bola tocada para ele. Tabelinha para fazer o gol. Mas olha só. Ele estava na banheira. Rapaziada, o time está começando a se soltar mais em campo. Estão descendo com mais opções ali. Inclusive os laterais estão chegando juntos. Pitbull estava nela. Mas o cara não quis tocar. Segue o lance. União Berlim tenta. Pitbull vai correndo para lá e para cá também. Estão tentando fazer a gente de João Bobo. Vamos lá. Trabalha essa. Manda para o pai. Boa, Pit. Já olha na outra ponta. Isso, meu garoto. Aí o Brandt. Dominou. É ele que eu estou falando. Vai ser o cara que vai deixar o Pitbull na cara do gol em vários jogos aí. Eu tenho certeza disso. O Pit devolve para ele. Posição irregular. Acorda, Brandt. Me ajuda, velho. A gente espera alguém da opção. O cara dá. Mas está impedido. Pitbull já escapou. Vamos lá que vai ter mais um ataque agora ou nunca. É agora ou nunca. Bola com o Peter. Peter garra. Já vai para lá. Vem para cá da outra. É nossa. É nossa. Vai errar um passe. Voltou no Pit. Agora experimenta. Solta aquela bomba. O goleiro do União Berlim salva. Mas o Borussão pega o rebote. O Pit está sozinho. Pediu essa. Olhou. Bateu de canhota. Gol do Borussia Dortmund. A muralha amarela vem abaixo. A torcida explode. O Borussia tem Peter garra. Não estava sendo uma boa estreia. Mas jamais duvidem do próximo melhor jogador do mundo. Pitbull. E é isso rapaziada. É nessa pegada. É o primeiro jogo do retorno. E a gente já chegou estreando com vitória. O time sobe para o G4. Mas o Bayern de Munique venceu o seu jogo. A distância para o líder está difícil ainda. Vamos tentar agora dar uma isolada aí do segundo do quinto colocado. Que está um pontinho. Acredito que muito em função desse gol decisivo lá na estreia. Já garantimos a camisa 9. Desde a época lá do Botafogo a gente não utilizava ela. No Santos era do Marcos Leonardo. E os jornais já estão destacando o Pitbull pela vitória. Pitbull mostrando grande potencial no Borussia. E a vitória é suada graças ao gol. E o Brandt estava na disputa ali dos lances. Eu estou falando que esse cara vai ajudar demais a gente. Nosso treinamento. A gente ainda tem espaço para habilidades especiais. Mas por enquanto eu quero subir mais o overall. Para a gente começar a competir. E ter a chance de ser melhor jogador do mundo. Para isso já vamos traçar o nosso grande objetivo. Se liga que o Pitbull venceu. Como eu mostrei para vocês. O prêmio de Rei da América. Mas o melhor jogador da Europa. É. Foi o Omur da Turquia. Que joga no Trump. Está de sacanagem. Buscamos ser o melhor do mundo. E esse sim foi o Mbappé do PSG. Que tem apenas um pontinho de over a mais que a gente. É. O Kylian Mbappé tem 93. Pitbull já chegou aos 92. E já tem bola rolando aí para o segundo jogo aí do Pitbull. Na Bundesliga. É partida diante do Colônia. E jogo fora de casa. Vamos lá time. Dá velocidade. E Pitbull já pediu. Bateu. O zagueiro deu um minuto. Um segundo. Um milésimo. Um milésimo de bobeira. E cara. Estão de sacanagem com esse estádio. Olha só o tamanho da parede que tinham botado ali. Mas era bug. Agora que tem escanteio tem Pitbull. Peter garra. Vai garra. Não. Voltou. Rede. Rede. Vamos Borussia. É gol do nosso camisa 17. Marius Wolf. Ele faz a pose de quebrada. E abre o placar. Aí ó. Bola era para o Pit. Teve. Se de repente. Sei não hein. De repente deram a assistência do Pitbull nessa. E mais um escanteio cobrado pelo Brandt. A gente disputou ali ó. Estou achando que deu assistência realmente. Aí o time trabalha. A Pitbull já vem chegando de fora da área. Pediu a danada. É. Poderia ter dominado rapaziada. Poderia ter dominado. Acreditei que já iam chegar vários ali no abafa. Mas pegamos mal. Mal pra caramba. E com isso só um a zero. O Colônia começa a acreditar na possibilidade de um empate. E eles chegam. E a bola era perigosa. Estou falando que os caras estão confiantes. Chegado aí pela ponta esquerda de ataque deles. Cruzamento. Embaixo do gol. O cara perdeu essa chance. Vamos lá time. Dá velocidade. Encosta com ele Pit. Pega. Já vai. Vai que é tua. Meu artilheiro preparou na canhota. Explodiu na defesa. Fim de papo. Marius Wolf. Esse cara aí foi o autor do gol que nos dá a vitória. A segunda. Secando os adversários. E o Bayern de Munique. Em plena azar ali. Alianza Arena. Empata com RB. RB. RB não mano. RB Leipzig. E com isso a gente também conseguiu vencer subindo a terceiro. E estamos a cinco pontos da liderança. Será que dá pra sonhar com o título? E ganhamos do Colônia. Jogamos os caras pra vice-lanterna. Vamos lá então pra terceira partida aí com o Borussia. Duelo da Bundesliga também, hein? Adversário é o Hertha Berlin. E voltamos pra nossa muralha amarela. Jogando aqui. O bicho pega. Vai lá Pit. Já dispara. Demoraram, né? Deram um toque atrás. Aí a gente ficou na banheira. O time se movimenta. Vamos lá. Isso garoto. Bola pro Pit. Bateu fraquinho de cabeça. Vamos ganhar. Pitbull. Abre a jogada pro Brandt. Ele mesmo. Chega aí o alemão. O Pit tá no esquema. Será que vem? Vem a brava. Meteu um voleio sensacional. O Pitbull. É gol do Borussia Dortmund. Um golaço. Um espetacular gol. Um bonito gol. Um ótimo gol. Um golaço de Pit. 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 Pitbull. Olha aí, moleque. Ele tá demais. Esses gols aí. Podemos aí já concorrer ao Puskas desse ano. Lembrando que a gente já venceu um Puskas na carreira com um gol de bicicleta. Esse foi um voleio. Mas Pitbull no domínio. Já cavou essa pro nosso companheiro do ataque. E ele pega. Ele devolve pro Pit. Vai chegar. Chegou. Guardou. Pit. Pit. Gol. Gol. Borussia é dele. Pit. Bull. O talento tá começando a sobrar. Ele já tá entrosando e o bicho tá pegando. Os adversários não conhecem o artilheiro brasileiro. Mas te garanto que depois dessa atuação, os jornais alemãs, alemães, europeus em si, seja espanhol, italiano. Todo mundo vai comentar do novo jogador do Borussia de apenas 21 anos de idade. Borussia se movimentando. Pitbull dando opção ali na frente. Se pá, a gente corre. Vamos lá. Disparou. Deu mole. A gente vai. Vamos pra cima deles, Pit. Vai. Esconde essa. Vem, vem, vem pro pai. Fintou. Voltou o lance ainda com o Borussia. Pit pede. Tenta... Ah, eu tentei dar um chapéu ali de costas. Só que o cara não deixou. Pitbull. Domine, abre o jogo. Vai que vai, meu time. Dá opção pra correr. E ele corre. Ele vai na linha de fundo. Ele cruza na trave. Não. Não foi gol. Ela passa rente ali e não entra. O Borussia tá dominando as ações. A torcida tá em pé. Ninguém senta nesse banco. Tem bola. Vai que vai. Brandt agora aparecendo na outra ponta. E ele tá pedindo a bola. Não tocaram. Aí vem cruzamento pro Pit. Vai, defesa do Hertha Berlin. Tirando da Hertha. Nossa, que trocadilho, idiota. Tô gostando. Um ponto positivo até agora aqui no futebol alemão. Que o nosso time, cara, tá bem demais, hein. Não estamos igual uma peneira como era nos tempos de Santos. Que a nossa defesa tomava muito gol. O Borussia, por enquanto, tá zerado nos três jogos que a gente tá disputando. E aí eles tentam. O Hertha Berlin quer fazer esse primeiro gol no nosso time agora com o Pitbull em campo. Só que não vai ser. Não vai ser. Pitbull. Um gol Puskas. E um gol normal pros padrões de Pit. A gente consegue 2x0. E ser eleitos aí o melhor jogador em campo. Secando os adversários, olha o Bayern de Munique. Zebra contra o Freiburg. Empataram. A gente soma 39 e agora estamos a 3 pontos da liderança. Chegamos aqui. O time tava 7 e na quinta posição. Que, aliás, abrimos 5 pontos delas. Onde está o RB Leipzig. Com esse show, esse gol Puskas, Pitbull alcança 93 de over. Igualamos aí o Mbappé e provavelmente o Haaland também. Como os jogadores de maior overall do campeonato na atualidade. A janela fechou e já estamos em mais um jogo da Bundesliga. O duelo é diante do Werder Bremen. Vamos deixar essa parada aí pro próximo episódio. Que a estreia já foi bem mais do que a gente esperava. Mano, fizemos 3 gols. E um dos 3 gols foi um golaço que vai concorrer ao Puskas desse ano. Certeza. Tamo junto. Até a próxima. Comente golaço pra eu saber se você assistiu até o final. É nóis e até a próxima.